Então, hoje a nossa aula de português é referência aos pronomes possessivos. Pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Então, nós estudamos nas aulas anteriores, nós iniciamos as aulas anteriores falando sobre o pronome. Então, o pronome é uma classe gramatical que... O que é português? Sim, tem a função de substituir um nome ou substantivo na frase. E hoje nós já vimos alguns tipos de pronome, como o pronome pessoal do caso reto, o pronome do caso oblíquo. Do caso oblíquo. Tratamento, nós já vimos alguns também, como é que a gente deve tratar algumas pessoas. E hoje nós vamos estudar sobre os possessivos. Vamos começar com os possessivos. Pronomes possessivos indicam individualmente uma posse. O que é uma posse? É você possuir, ou alguém possuir alguma coisa. Então, minha mãe quebrou o carro na avenida. Quando eu digo minha mãe, a mãe é de quem? Minha. 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 Então, ela é minha mãe. Ela é minha posse. A gente sabe que nossa mãe, a gente não é exatamente uma posse, mas a frase é para vocês entenderem. Nossas mães foram ao shopping juntas. Então, quando ele disse nossas mães, ele está indicando aqui um pronome possessivo. Para indicar que as mães são deles. São deles. São as mães deles. Então, quando eu digo a frase, por exemplo, O lápis é meu. Então, se eu digo que o lápis é meu, eu estou dizendo que o lápis me pertence. Então, o lápis é uma posse minha. Esse pronome meu é um pronome possessivo. Quando eu digo o, é, você, uma pergunta, você trouxe o seu livro, então qual seria aqui o pronome possessivo nessa frase? O seu. O seu está indicando que o livro é dessa pessoa aqui. Então, você trouxe o seu livro. Exatamente. Se eu tivesse dito, você trouxe o livro, eu estava indicando que o livro era dele? Não, né? Não. Mas quando eu digo, você trouxe o seu livro, eu estou dizendo que o livro é daquela pessoa. Ele possui aquele livro. Então, pronome possessivo nessa frase é seu. Então, aqui, nós já vimos dois exemplos de pronome. Meu, seu. Aí, agora, eu vou mostrar uma tabelinha que também tem no livro de vocês com alguns pronomes possessivos. Vamos lá? Então, primeira pessoa do singular. Meu, minha. Primeira pessoa do plural. Nosso, nossa. Então, se eu digo, a nossa sala é a primeira, eu estou dizendo que aquela sala pertence a nós, não é? Então, é nossa sala. Nossa pertence a nós. É posse nossa. Então, nosso e nossa são pronomes possessivos. Segunda pessoa do singular. Teu, tua. Segunda pessoa do plural. Vosso, vossa. Terceira pessoa do singular. Seu, sua. Plural. Seus, suas. Então, nós temos aqui a tabelinha com esses pronomes. Possessivos. Aqueles que indicam uma. Possessivos. Agora, a gente vai prosseguir com os indefinidos. Quando eu falo o nome indefinido, o que é que vocês lembram? Indefinido. O que é uma coisa indefinida? Uma coisa que não é definida. É, exatamente. Uma coisa que não é definido, né? Não é conhecido, não se conhece, né? Indefinido, é uma coisa desconhecida, mais ou menos isso. Então, os pronomes indefinidos são aqueles que indicam e substituem um ser, mas não o especificam, nem o identificam. É uma coisa que a gente não conhece. Por exemplo, como é? Não é que não conhecemos, é uma coisa que não se sabe ao certo. Como aqui, ó. Todos cumpriram seus deveres. Se eu digo a vocês, todos cumpriram seus deveres. Vocês sabem de quem eu estou falando? De todos. Não. Não sabem quem são esses todos que eu estou falando? Sabe-se que são pessoas, muitas pessoas, mas vocês não sabem quem são essas pessoas. Então, é por isso que eles são indefinidos. Como é, Siuli? É a mesma coisa de a gente falar. Ele terminou o trabalho, ele terminou a tarefa. É, também, né? Nesse caso aí, o ele está com a função indefinida, né? Porque não se sabe quem é esta pessoa, não é? Agora aqui, ó. Alguém acabou de chegar. Da mesma forma, alguém... Quem é esse alguém? A gente não sabe. Então, alguém é um pronome indefinido. Aí, aqui e também no livro de vocês, nós temos alguns exemplos, ó. Os variáveis. Então, aqueles... Por que eles são variáveis? Porque ele vai mudar de acordo com o gênero. Se for masculino, nenhum. Se for feminino, nenhuma. Algum, alguma, todo, toda, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vários... Desculpa, deixa eu falar nessa hora que eu estava almoçando. Entendi. Então, ó. Eles são variáveis porque eles vão mudar quanto ao gênero, se é masculino ou feminino, e quanto ao número também, se é plural ou singular. Então, por exemplo, todo e toda. Então, eu posso falar todo, eu posso falar toda, ele fez toda a tarefa. Eu posso falar todos e eu posso falar todo, tanto no singular como no plural. Por exemplo, todos chegaram cedo e eu posso dizer todo o conteúdo foi passado. Então, eu posso usar das duas formas, né? Plural e singular. E eu também posso usar no masculino ou feminino. Todos esses que eu falei aí. Agora, eu tenho os invariáveis. Esses, eles não mudam. Então, a palavra quem, eu não posso... Não tem uma forma para o masculino nem para o feminino. É quem e não muda. Alguém, ninguém, ou trem, tudo, nada e etc. E aí, no livro de vocês, na página 199, vocês têm uma tabela bem grandinha com muitos exemplos desses pronomes indefinidos. Peguem, façam a leitura, viu? Para não esquecer. E a gente... Oi, Tia. O Arthur Corrêa mandou você olhar porque ele mandou para você no chefe. Eu olho daqui a pouquinho, viu? Já, já. Deixa eu só concluir aqui essa explicação. Olha, nós vamos falar agora dos pronomes demonstrativos. E aí? Eu perguntei do indefinido. Eu quero uma coisa indefinida. Agora, eu quero saber. Quando a gente fala demonstrativo, o que é que a gente está querendo falar com essa palavra? Demonstrativo. Demonstra alguma coisa, Tia. Ah, demonstra alguma coisa. Muito bem. Exatamente. Então, os pronomes demonstrativos são pronomes utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo e etc. Então, por exemplo, esta aqui é minha bicicleta. Quando eu digo esta aqui, então vocês podem perceber que a gente está demonstrando qual é a bicicleta, né? Essa é a sua bicicleta. Então, ele está demonstrando, está mostrando, identificando qual é a bicicleta dele. Aquela é a bicicleta do João. Então, esses que estão destacados em vermelho, em vermelho são pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são da primeira pessoa. Então, na primeira pessoa, quem é que a gente encontra? Este, esta. Essa, este, esta, isto. Segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. Essas, isso. Terceira pessoa. Aquele, aquela, aquele e aquela. Então, aqui são exemplos de pronomes demonstrativos. E na página 198 também, nós temos uma tabelinha mostrando esses pronomes. Podem ver aí, ó. Então, usam-se este, esta, isto, estes, estas, quando as pessoas ou coisas estão perto de quem fala. Então, eu não posso, se eu estou próximo, por exemplo, se eu digo, esta caneta é minha. O que é que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando que a caneta está perto de mim. Mas, quando eu digo, aquela caneta é minha. A caneta está tão perto, assim, de mim. Não. Ela já vai estar mais distante. Então, aquele e aquela é para as pessoas ou como... Tia, a pessoa fala que nem percebe que falou, né? Aquela, esta... Isso mesmo. Ô, tia. Oi. Cheguei muito atrasada. Eu estou finalizando a explicação, viu? Aí, depois você olha lá no vídeo, para não ficar em dúvida, viu? Qual nível? Estou na 199 de português, viu? Olha o livro de português. Tá. Preste atenção. E ainda nós temos o esse, essa, isso, esses e essas. Eu cheguei atrasada porque estava faltando energia. Entendi, viu? Esses são usados quando as pessoas ou coisas estão perto da pessoa com quem se fala. Então, o este é usado para quando as coisas ou as pessoas estão perto. E o esse é quando as pessoas ou coisas estão perto da pessoa com quem a gente fala. Por exemplo, eu estou conversando com a Sara. Aí eu digo, Sara, essa caneta é sua? Então, eu estou falando de uma coisa que está perto da pessoa com quem eu estou falando. Entenderam? Não é difícil. Basta a gente só focar. Agora a gente vai... Eu não achei difícil. Exato. Então, ó, recapitulando o conteúdo que a gente viu hoje. Bora lá. Para a gente prosseguir e praticar com a atividade, ó. Pronomes possessivos, nós estudamos, que são aqueles pronomes que indicam uma posse. Exemplo. Meu, minha, nosso, nossa, teu, tua, seu, sua. Esses são pronomes possessivos. Os indefinidos, como vocês disseram na hora da explicação, são aquelas coisas que não se definem, né? Uma coisa desconhecida. A gente não sabe ao certo. Como? Quando eu digo, todos cumpriram seus deveres. Eu disse que todos cumpriram, mas não sabemos quem são esses todos, não é? Alguém acabou de chegar. Então, eu afirmei que alguém chegou, mas eu sei quem foi que chegou. Não. Então, alguém é um pronome indefinido. Os demonstrativos são o que nós acabamos de ver. Então, são aqueles que demonstram proximidade, distância, tempo. E agora a gente vai praticar, vamos? Ó, página. Praticando a gente aprende mais ainda, ó. Página 200. Pinte o retângulo. Pinte o retângulo. Na primeira questão a gente tem. Pinte o retângulo. Que contém o pronome possessivo. Que completa a frase. Que copie. Letra A. Os homens são amigos. Qual é o pronome que nós vamos completar aí na letra A? Nossos. Nossos. Muito bem. Na letra A. Nossos. Nossos amigos. Então, o que mais se encaixou foi este. Letra B. O que a gente pinta agora? Você marca um X e depois pinta, viu? Na letra B. Só que para responder agora, nós vamos fazendo coletivamente. Estes são os CDs. Então, nós temos aí dentro dos quadrinhos os pronomes. Vossa, minha, meus e teu. Qual é o que se encaixa aí nessa frase? Meus. Lembrando que o pronome, ele também tem que concordar. Se a frase está no singular, o pronome fica no singular. Se a frase está no plural, o pronome fica no plural. Letra C. De coisas eu cuido. E aí, qual o pronome que nós vamos completar na letra C? Minha. 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 É o pronome que está concordando aí em número e gênero, né? Agora a gente vai para a segunda, que também é bem fácil. Vamos? Estão prontos? Sim. Sim. Escreva PP para os pronomes possessivos, PD para os demonstrativos e PI para os indefinidos. Vamos lá. Quando eu digo este, vai ser o quê? PD. PD. PD é um pronome demonstrativo. Então, na primeira opção, este, você vai completar o PT. Ninguém é o quê? PNI. 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 IDEFINIDO. Quando eu digo minha, vai ser o quê? Puta atrás, minha mãe está lançando o meu celular. Pronome. Possessivo. PP. Isso é o pronome possessivo. Quando eu digo isso? PD. Pronome demonstrativo. E quando eu digo alguém? D, pronome indefinido. Pronome indefinido. É a página 200 de português, viu? A gente já tá na atividade. Quem chegou agora assistiu o vídeo pra não perder a explicação, viu? Agora a gente vai para o P, nosso, segunda coluna. P, P. P, P. P, P. Possessivo, né? P, P. Tudo é o quê? P, P. Indefinido, não é mesmo? P, P. Aquilo. P, P, P. Demonstrativo. Demonstrativo. Teu. P, P. P, P. Possessivo. E outro? P, P, P. P, P, P. P, P, P. Quando eu digo outro, é um pronome indefinido. Agora, terceira coluna da segunda questão. Aqueles. É o quê? P, P, P. 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 Quando eu digo qualquer, qualquer pessoa virá aqui. Eu sei quem será essa pessoa. Não, não. Então, é indefinido. É poucos. P, P, P. P, P, P. P, P, P. Quando eu digo poucos, conseguiram a nota. Eu sei quem foram esses poucos. Não, não. Então, é indefinido. Próximo. Nada. P, P. P, P também. P, P. E o último, vários. É o quê? P, P, P. E também. Exatamente. Essa foi a nossa segunda da página dos centros. Podemos conseguir? Sim. Olha, a terceira questão é pessoal. Vocês vão criar frases com esses pronomes. Vocês vão fazer uma frase com a palavra ninguém, com o pronome indefinido ninguém. E você vai fazer outra frase com o pronome outras, que também é indefinido. Então, depois você tem essa questão, viu? Página 21. E a terceira e a quarta. Vamos lá. Complete a... Oi, tia. Tia. Oi. Tia. Pode ser qualquer frase, só tem que ter o nome ninguém? A terceira questão. Sim. Sim. Tá. Muito obrigada. Arthur Corrêa já viu sua mensagem, viu? Obrigada pela informação. Contra o ângulo. Quarta questão, né? Sim. A tela saiu. Quarta. Complete as frases com os pronomes demonstrativos. Vocês vão completar com o pronome demonstrativo que se encaixar melhor na frase. Viu? Letra A. Essas flores são perfumadas, mas não. E eu coloquei aquelas. Eu coloquei aquelas. Eu coloquei aquelas. Aquelas. É uma sugestão, né? Ó. Essas flores são perfumadas, mas aquelas... Não. Não. Eu coloquei aquelas. Aqui eu botei outras. Outras? É. Pode ser também, tá certo? Letra B. Esse passarinho é meu. E... Aquele. Aquele. Eu coloquei aquelas. Eu coloquei este. Pronto. Pode ser. O que se encaixar, você deixa. Letra C. Esta casa é minha. E... Aquela. Pode ser aquela. Pode ser essa. Pode ser esta. Então... Eu coloquei esta. Acha. Viu? Vamos deixar aquela. Mas você pode variar. Letra D. Este é bom, mas é melhor. Aquele é melhor. Aquele é melhor. Também da mesma forma. Você pode completar com aquele, esse, este. Então... Outra. Você pode completar também o outro. Com o outro. Poderia. Outro também é um pronome definido. Mas como é? Oh. Demonstrativo. Eita. Realmente, Sara. Outro não é um pronome demonstrativo, viu? Então... Oh, Tia. É que ela disse o outro também. O quê? Não entendi nada. Eu também. Ah, não. Ah... Levanta a mãozinha. Não seria melhor se nós fizessemos a página sozinha?